O nosso querido Acácio Augusto, da Universidade de Vilha Velha, que eu conheci no Nuzol, que ainda está integrante do Nuzol, lá da PUC São Paulo. Obrigado, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer, em especial, o convite da Cecília Coimbra, que é uma amiga muito querida e que está sempre junto aí na luta. E depois a Cida, que tratou tudo com muita generosidade e fez tudo acontecer. É muito bom estar aqui e falar sobre esse tema que me incomoda há muito tempo, que é a prisão. Eu preparei um pequeno texto aqui para me conter no tempo, mas eu vou pedir um preâmbulo rápido para algumas coisas que eu gostaria de falar. A primeira delas é que a própria questão, prisão para quê, ela pode ser respondida de diversas formas. Mas talvez a mais honesta delas seja justamente constatar que a prisão não serve para nada. Quer dizer, não serve para nada no que ela se propõe. E, no entanto, ela serve para muita coisa. Dentre elas, e eu gostaria de lembrar, já que você falou muito da época que a gente vive, a gente tem, desde 2013, um rapaz morador de rua, negro, que está preso por conta de, supostamente, ter participado das jornadas de junho, Rafael Braga Vieira, que eu sempre faço questão de recordar, porque, de repente, a gente entrou numa elipse maluca de ficar olhando só para cima, e eu estou dizendo que, daqui a pouco, as pessoas vão ficar com torcicolo, de tanto ficar gritando para cima, e não perceber que tem uma coisa que estava acontecendo muito antes, inclua aí lei antiterrorismo, inclua aí os 23 da Copa, que continuam sendo processados, e que, felizmente, a lei antiterrorismo ainda não existia naquele momento, senão eles estariam numa situação jurídica muito pior. Então, quer dizer, a prisão tem essas positividades, como o Foucault vai chamar, que vão além, ou aquém, do que ela propriamente se propõe, e funcionando aí como um dispositivo de controle mesmo. Segunda coisa ainda também que eu queria marcar é que a prisão, e isso o Foucault mostrou também, ela nasce sob o signo da crise. Quer dizer, sempre se diz que a prisão está em crise, que a prisão precisa ser reformada, e é justamente essa lógica da reforma que faz com que ela nunca seja abolida. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. E, justamente, ela está sempre em questão, porque é impressionante o fascínio que a nossa cultura tem pela prisão. Reparem que, desde os clássicos da literatura, até os cadernos de grandes intelectuais, eles são valorizados justamente por serem produzidos dentro da prisão. Então, a gente vai, desde esses clássicos lá do século XIX, quando a prisão nasce, até hoje você abrir qualquer serviço a um demanda de série ou de filmes, o que tem sobre prisão é um volume absurdo. Documentários, séries, vídeos, enfim. Vai desde Prison Break, Orange is the New Black, um documentário que tem feito muito sucesso, que é até muito bom, que é uma décima terceira emenda. Então, quer dizer, tem um fascínio muito grande da nossa cultura pela prisão. O que me leva, finalizando esse preâmbulo, a dizer que há uma relação muito próxima entre a nossa noção de política, ou, se a gente quiser estender até um pouco na esteira do que o Edson falou aqui, de polícia e prisão. E que a gente vive justamente nesse momento em que a prisão talvez seja o melhor lugar para a gente perceber esse laboratório. Como que a crise, como vai mostrar também o nascimento da biopolítica, sobre a racionalidade neoliberal, a crise deixou de ser esse momento de passagem, de superação, como se acreditava, principalmente dentro das teorias econômicas clássicas e neoclássicas, e passou a ser um modo de governo. Então, a gente está sempre em crise, a gente está sempre em uma situação de urgência fabricada e não se consegue avançar propriamente sobre isso. Talvez essa união entre uma cultura prisional policial da produção de entretenimento e essa produção jornalística documental seja justamente, talvez um dos efeitos mais positivos dele, seja justamente criar essa relação de prisão como imagem do medo e, ao mesmo tempo, a prisão como um grande fascínio da nossa sociedade. Então, abolir a prisão seria também lutar contra essa cultura policial, como chamou uma vez o Hakim Bey, num pequeno texto dele, que chama justamente boicote à cultura policial. Então, eu vou pegar um fato recente e tentar discutir isso aqui com vocês, e agora eu passo ao texto. O debate público sobre as prisões e as penas talvez seja o mais inchado de opiniões, de dados e de prognósticos, ou, se vocês quiserem, o que mais tem bode no meio da sala. A cada novo fato em torno da questão penal, seja uma rebelião em algum cárcere, seja um chamado crime que causa comoção pública, desenrola-se uma enxurrada de opiniões e renovação de velhas teorias, que, pela pluralidade de posições e enfoques, colabora para deixar o problema mais nebuloso ou para se evitar a discussão de forma simples e direta. O mais emblemático desses bodes ou dessas discussões é a redução da maioridade penal. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi promulgado em 1990 pela Lei 8.069. Três anos depois, não muito tempo, já havia a PEC 171-1993 propondo a redução da maioridade penal. E a cada fato trágico, e frise-se, excepcional, a gente poderia dar uma série de exemplos aqui, essa discussão é retomada. Setores conservadores procuram fazer passar suas propostas de ampliação para os já existentes cárceres para crianças e jovens no Brasil, enquanto setores chamados progressistas buscam barrar o avanço dos conservadores defendendo, aspas, as conquistas do ECA. Fecha aspas. Entre um e outro, a prisão para jovens segue intocada, com suas mudanças de nomenclatura e infindáveis reformas, sem alterar sua função e sem mexer na sua positividade. O horror de cabeças cortadas que abriu o ano de 1917, a partir do massacre promovido em Manaus e suas derivações, trouxe novamente à tona essa enxurrada discursiva onde muito se fala e nada diz. De fato, é impossível ficar indiferente à centena de cabeças cortadas nas penitenciárias do Norte, do Nordeste e do país. Mas, novamente, o debate é evado de táticas para se evitar a questão de frente, para se empurrar o problema com as enormes panças dos burocratas. Há os carniceiros de sempre que dirão apenas que o massacre foi pouco, que deveriam ter matado mais, performando as variações das mais diretas às mais políticas, às mais polidas, da insígnia muito conhecida, bandido bom é bandido morto. Inclusive, desde os postos governamentais. Não sei se vocês se lembram, um dos ministros falou exatamente isso. Mas, como há uma moral pública que é mais ou menos regulada e orientada pelos direitos humanos, que deve ser respeitada, logo aparece o par conservadores progressistas em suas variadas modulações. Após lavar os copos e contar os corpos, um lado da disputa fala em construção de mais prisões, endurecimento da pena, sistemas de segurança máxima, etc. O outro lado, dos progressistas, fala em melhorias de condições dos presídios, reduções dos atos criminalizáveis, mais especificamente de drogas, de algumas drogas, porque fumar maconha pode, mas xerar cocaína já é perigoso, fumar crack, então, nem pensar. Então, eles vão falar de redução de atos criminalizáveis, do cumprimento da lei de execuções penais, a 7.210-1984, vão voltar às penas alternativas, políticas de desencarceramento, etc. Enfim, em meio a essa polifonia um tanto estridente, para mim, um acorde monótono segue soando, sustentado por um numeroso coro, a continuidade das prisões e das penas. Enfim, a resposta a essa sinfonia de virtuosos especialistas em prisões pode ser dada ao estilo simples e direto, com três acordes, como eram as canções punks. Primeiro acorde, abolir a prisão para jovens. Segundo, parar de encarcerar. Terceiro, estancar a linguagem punitiva. A prisão não se reduz a um prédio, ela é uma política, e, como tal, ela é um princípio moral. Há quase meio século, os abolicionistas penais insistem em mostrar como o sistema penal é um circuito que se retroalimenta. Assim como o Foucault também mostrou em Vigiar e Punir, como a prisão é, desde seu nascimento, usada como resposta ao seu próprio fracasso, para o deleite dos reformadores. Mas a questão detonada pelas cabeças que rolaram esteve focada, além das prisões, nas ditas facções criminosas, das quais as autoridades governamentais falam como se nada tivessem a ver com isso. E a gente sabe que eles têm muito a ver com isso. Até porque não se mobiliza tanto dinheiro assim só com um moleque de bermuda da ciclone e chinelo havaiano. Mas a questão detonada pelas... Enfim, como se nada tivesse a ver com isso. Tampouco são tratadas como produtos diretos do sistema penal. Eles nunca vão admitir isso ou vão colocar de que maneira. São consequência da má gestão dos cárceres e de falhas nas políticas de segurança pública e de assistência social, abrindo caminho, mais uma vez, para o coro dos reformadores. Desde 2001, quando, em meio à rebelião, do dia 18 de fevereiro do mesmo ano, o PCC, o primeiro comando da capital, fez sua primeira apresentação pública, o NUSOL cravou uma análise, o NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, que apontava a novidade do PCC como uma organização empresarial de conduta fascista, disponível ao compartilhamento da gestão carcerária e produto direto do sistema penal e suas contemporâneas modulações de punições, no que Foucault chamou de regime dos ilegalismos, em uma era que, como sabemos, ultrapassa as tecnologias disciplinares em favor de tecnologias políticas de controle. De lá para cá, a proposta de compartilhamento da gestão dos cárceres foi um sucesso. O ponto culminante desse acordo foi firmado aos olhos de quem quis ver após o banho de sangue que se espalhou por São Paulo, quando a polícia paulista executou mais de 500 pessoas pela cidade no fatídico maio de 2006, justamente na semana dos Dias das Mães. Desde então, essa parceria público-privada entre empresas do tráfico e governo, para além da prisão... que não precisou se adequar à Lei nº 11.079, barra 2004, que é a lei das PPPs, se espargiu para além da prisão-prédio, agindo também como pacificador de favelas, quebradas, becos e periferias, com o monopólio do varejo de droga no Estado, o monopólio mesmo, inclusive padronizando a embalagem do produto, e, mais recentemente, ampliando os negócios em todo o território nacional e para além deles. Que não venham, então, os humanistas reformadores bradar contra o horror maior, que seria a privatização das prisões, sendo que a racionalidade neoliberal já domina essa seara há muito tempo, seja pelo regime dos ilegalismos e seus compartilhamentos variados, seja por meio de ONGs, OSs, fundações, institutos, que vivem justamente da continuidade das prisões. Ou seja, as prisões já funcionam em grande medida em um regime privatizado, mostrando que costumes e políticas precedem a lei. Desde que as cabeças rolaram, ou mesmo antes, com a derrocada da política de pacificação no Rio de Janeiro, pode-se deduzir duas ações em cursos, e são duas hipóteses. A primeira é que o acordo de pacificação via regime dos ilegalismos espirrou, e que, como o capitalismo é a mais civilizada arte de predação e pilhagem, os envolvidos querem garantir, pelo exercício espetacular e aterrorizante da violência, suas prerrogativas lucrativas nos negócios. A segunda, que não exclui a primeira, é que as diversas empresas e microempresas envolvidas no negócio detonaram uma ação anti-trust ou anti-monopólio que irritou a corporação dominante no mercado. Lembrando que a confusão lá no norte foi justamente uma facção local que matou e cortou a cabeça de supostamente integrantes do primeiro comando da capital. Sem entrar no regime da verdade sobre os fatos, independente das causas primeiras que os detonaram, um preenchimento estratégico do dispositivo prisional se anuncia, ou seja, uma nova reforma que fará com que, mais uma vez, a prisão saia intocada de mais um massacre promovido por ela. Do ponto de vista institucional, isso já foi colocado em marcha. No dia 5 de janeiro desse ano, 2017, o então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a liberação de aproximadamente 3,4 bilhões de reais para o aperfeiçoamento do sistema carcerário. Isso envolve mobilizar 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, que seriam complementados por outras verbas federais não rubricadas. Isso mostra a centralidade da questão da segurança e da prisão na política contemporânea e do sistema penal especificamente, na medida em que vivemos tempos, dizem, de cortes de gastos. 3,4 bilhões. No geral, verba destinada para a construção de novos presídios e tecnologia computa informacional de controle. Vou destacar duas rubricas aqui. Uma de 80 milhões de reais para a compra de scanners, Por que scanners? Porque a pressão da revista vejatória, onde as pessoas tinham que agachar, fez com que a indústria do controle do crime ganhasse mais um filão dentro da prisão, que são os scanners, para não entrar celular lá. Porque, é óbvio, ninguém, além dos carcereiros e da polícia, pode botar celular lá dentro. Então, 80 milhões para a compra de scanners e 150 milhões para bloqueadores de celulares. Assim se alimenta, ainda mais, a chamada indústria do controle do crime, para usar o termo do Neusquist. Mas, nesse montante, sempre sobra um trocado para a pesquisa dos humanitaristas reformadores, que farão o trabalho de produzir o discurso que justifica os novos cárceres, adequando as mudanças à Constituição Federal e aos protocolos de direitos humanos. Uma das experiências apontadas como referência de eficiência e resultado desses altos investimentos vem justamente do estado onde estou morando agora, o Espírito Santo. Entre os anos de 2006 e 2009, o sistema carcerário do Espírito Santo ganhou as manchetes dos principais jornais do país como a sucursal do inferno da Terra. Com 13 unidades prisionais em 2005 e uma ascendente política de superencarceramento, os presos se amontoavam nas celas dos grandes cadeiões, ao estilo do que ainda é talvez o último desses grandes cadeiões do Carandiru, o presídio central em Porto Alegre, que recentemente também ganhou um documentário muito interessante, é igualzinho o Carandiru. Bom, na impossibilidade de usar os prédios para atender à demanda, se decidiu usar containers, que recebiam simpático apelido de micro-ondas, feitos de zinco e somado ao calor litorano do local, esse era o seu efeito, chegando a 50 graus centígrados dentro desses micro-ondas. Assim se resolveu o problema do chamado excedente prisional no Estado. Lá também cabeças rolaram, mais que rolaram, lá eles jogavam bola com a cabeça dos caras. Sério, tem imagem dos caras jogando bola com a cabeça de outras pessoas. Pedaços de corpos eram achados nos lixos ou enterrados abaixo dos containers. Após uma série de denúncias de militantes de direitos humanos, inclusive em organismos internacionais, intervenções foram realizadas. Essas eram capitaneadas por ONGs, o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Política Penitenciária, o CNPCP. As denúncias chegaram até Genebra, na Suíça, no escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU. Hoje, passado quase 10 anos, e a propósito das cabeças que rolaram no norte do país, a imprensa nacional olha para o Espírito Santo como modelo a ser seguido, ou apenas um caso pitoresco que justifique o investimento em novas prisões. Seu secretário de Justiça hoje, Wallace Tarcísio Pontes, unido ao secretário de Segurança, que é outro sujeito muito complicado, que é o André Galvão, e ao secretário de Direitos Humanos, que é um sujeito chamado Júlio Pompeu, que se recusou a mandar água para um colégio que tinha sido ocupado por uns estudantes lá, secretário de Direitos Humanos. E todos os integrantes da equipe do Paulo Artung, conhecido regionalmente como O Imperador, ele declara que sua palavra-chave, do secretário Wallace Tarcísio, é arquitetura prisional. E, após investir mais de 500 milhões de reais, o Estado passou de 13 para 35 unidades prisionais, descentralizadas, inspiradas em prisões estadunidenses, elas impedem a comunicação entre os pavilhões e proíbe a entrada de comida e material de higiene trazido pelos familiares dos presos. Essas modernas instalações substituem os chamados cadeiões com eficácia, como se orgulha o ilibado gestor. Não cabe aqui, então, destrinchar o rosário de lamentações sobre a continuidade da violação aos direitos humanos que as novas unidades seguem praticando. A própria matéria que eu citei aqui da BBC do Brasil trata de ouvir o outro lado, onde especialistas e pesquisadores do Estado vão falar, por exemplo, dos PADs, que são os procedimentos administrativos carcerários, que são verdadeiras formas de tortura sistematizada. Então, você não tortura o cara diretamente, mas, tipo, toca a cineta, o cara tem que sair, ele tem que agachar, ele volta, aí ele fica no pátio e assim por diante. O mais importante, já encaminhando para o final, o mais importante é apontar como essa experiência pode ser vista como uma referência para a solução do que está ocorrendo nas prisões do Norte e do Nordeste, mas não como querem os humanitaristas reformadores. Ela mostra que pode ser a resposta a partir de um velho itinerário de continuidade da prisão, a brutal violência alvo de críticas, escoradas na falência do sistema, na garantia da dignidade dos presos e na necessidade de controlar a violência. Dessas críticas decorrem as propostas de reforma e estas mobilizam uma enorme contingente de especialistas e um volume considerável de dinheiro para realizá-las. Endurece-se os controles e, com o tempo, o horror de cabeças cortadas cede lugar à violência sistemática e racionalizada até o próximo estouro. Enfim, o sistema penal é um negócio infalível na medida em que ele recruta a própria clientela. Ao contrário de outros negócios dentro de uma economia capitalista, ele não precisa se ocupar em cativar os seus clientes. Estes são entregues de bandeja pela polícia e o judiciário. Partindo dessa constatação, é possível chegar a uma proposta que jamais será aceita. Lembrando aqui o título do texto do anarquista Ericko Malatesta para um jornal inglês no começo do século XX, no qual ele propunha a liberação das drogas como soluções do que se chamava até então tráfico de cocaína na Inglaterra. Bom, se realmente há motivações em acabar com as chamadas facções criminosas e conter o banho de sangue das cabeças cortadas, a solução é simples. Parem de prender. Ou seja, parem de garantir o recrutamento das próprias facções. E não é nada mirabolante, nem tampouco uma solução mágica e imediata. Mas se as ditas facções criminosas se tornaram parte da gestão carcerária no Brasil, é porque extraem sua força e lucratividade do recrutamento prévio que o sistema penal faz para elas. Interceptar o recrutamento abolindo a prisão seria uma saída mais corajosa e efetiva e, ao menos, enfraqueceria o poder de quem corta cabeças hoje como alguém que fatia frios no café da manhã. Na pior das hipóteses, o problema seria, então, encarado de frente. Fora essa proposta simples e direta, mas que carece de coragem, seguiremos ouvindo o coro contente do rebanho que ama punições, a cantinela dos reformadores humanistas e o solo hipócrita e virtuoso dos especialistas em segurança pública. Que é uma figura que eu tenho verdadeira ojeriza quando eu vejo. A trilha sonora das cenas do horror, é isso que eles fazem, pois a polícia seguirá executando com tiros na nuca e os açougueiros seguirão cortando as cabeças. Açougueiro aqui não é uma metáfora. O sujeito que cortava a cabeça dentro do Pará era açougueiro de profissão, só para lembrar. Enfim, diante desse espetáculo de hipócritas, quem poderá reempreender o cínico que disser que, ao menos esses últimos, esses açougueiros, sujam as próprias mãos de sangue, diferente do cidadão de bem, do juiz herói ou do ministro super-homem, que clamam para que alguém faça esse serviço sujo no lugar deles. É só isso. Aplausos Obrigada.